vocês que nos acompanham no motor 1 já viram diversos flagras do polo gts mas aqui está ele mas não se engane com a palavra concept ali do lado a volkswagen já confirmou que em 2019 ele estará nas lojas e já sabemos que é com motor 1.4 turbo de 150 cavalos câmbio automático de seis marchas essas rodas de 18 polegadas de suspensão retrabalhada ou seja a volkswagen está trazendo de volta a sigla gts para o modelo esportivo o mesmo vale para o sedã virtus que inclusive com esse mesmo body kit que é inspirado na versão gti vendida na europa particularmente eu estou mais curioso para dirigir o virtus que o polo afinal nas versões 1.6 e 1.0 tsi ele já é mais gostoso de tocar do que o rex